0x0, faltando 6 e 35, olha a boa jogada agora de Tubarão, o Júlio tentou dominar no peito, mas a sobra de bola é do São José, o Bielme evitou, o chute de perna esquerda e o gol! Gol! Gol de São José! Do artilheiro Biel, camisa 16, ele dominou no lado esquerdo, fez a bela finta, cortou para fazer a batida, apesar da reclamação do técnico de Tubarão, que a bola teria saído, o Biel cortou, ele não tem nada com isso e manda para o fundo da rede de Tubarão, Tubarão, faltando 6 e 26, usabilidade, teve toque ali no meio ainda, contou com a ajuda de Tubarão, mas o Biel é artilheiro, nono gol dele, Paulinho japonês, 1 para o São José, 0 para o Tubarão, Paulinho! Tubarão, Tubarão se joga agora, na quadra ofensiva, para o corte e para o meio, o Rodrigo pediu, olha o Ferrugem e o gol! Gol do Tubarão! É do experiente Ferrugem, fixa o camisa 5, para empatar o jogo, faltando 1 minuto e 54, com paciência, recebeu o toque de calcanhar e bateu para o fundo do gol do goleiro Matheus! Trabalhou, o Suelton foi esperto na jogada e o Ferrugem manda para o fundo da rede para empatar, tudo igual em São José dos Campos, Paulinho japonês!